Olá turminha do sexto ano A e B, professora Tati aqui para mais uma videoaula de história e hoje nós estaremos aí juntos fazendo a correção das atividades que foi passado para vocês, né, como lição de casa. Então, pegue seu livro de história, abra na página 40 para que nós possamos juntos fazer essa correção. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Bom, na página 40, nós estaremos aí, né, falando sobre o Código de Amurabi. Então, diante do Código Amurabi, você vai responder, tá? Amurabi reuniu antigos costumes e preceitos dos povos da Mesopotâmia e os transformou em um Código de Leis. De que questões esse Código tratava? Suas leis eram aplicadas da mesma forma para todos os membros da comunidade? Justifique a sua resposta. Bom, esse Código, ele tratava de questões relacionadas à família, à propriedade, ao comércio, à herança aos direitos da mulher, tá? Essas leis, elas eram muito severas e elas eram aplicadas de acordo com a posição social da vítima, ou seja, do inflator, tá? Do inflator, tudo bem? A B, que se encontra na página 41. Quanto, ó, aqui, ó, o Código de Amurabi é também descrito como a Lei de Talião, né? Pautada na ideia de olho por olho, dente por dente, ou seja, a pena por um crime deve ser equivalente ao crime cometido. Atualmente, as leis são aplicadas desta forma? Explique. Bom, não é aplicada, né, hoje, não é aplicada essas leis, né, quando uma pessoa passa a praticar um crime aí. Geralmente, pessoas que cometem crime são afastadas da sociedade, mantidas em prisões, não é? Dependendo do crime, penas mais leves podem ser aplicadas, sem necessidade da pessoa, né, ser presa. Então, vai aí, de acordo com o crime que a pessoa praticar, que o infrator praticar, tá? C, qual que é a importância das leis para uma sociedade? Ou, as leis, elas são criadas para ordenar, né, para trazer ordem à sociedade com base aí em determinados valores, costumes e traços culturais, tá? Essa é a questão aí, a resposta da C. D de dado. Em sua opinião, qual foi a mais importante contribuição dos mesopotâmicos para a humanidade? Por quê? Bom, foi a escrita, eu expliquei isso para vocês na videoaula. A escrita, cuneiforme, logo eu vou falar para vocês. Com a escrita, os métodos utilizados, né, foram aí praticados na agricultura, na exploração, a criação do código de leis, entre outras contribuições, tá bom? Bom, agora aqui na página 43, nós temos aí, organizando a história. Com relação à organização social do Egito, assinale verdadeira para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois você reescreva, né, as falsas de modo que se tornam verdadeiras. Bom, a A. Os escribas integravam a classe menos privilegiada do Egito? Falsa. B. O faraó era o chefe de estado, soberano do exército e da justiça? Verdadeira. Depois, a C. A maioria da população do Egito era formada por camponeses que viviam, né, em comunidades e eram chamados de felas? A agricultura era a atividade mais importante da época, por isso eles tinham bastante prestígio e poder? Falsa. Depois nós temos, os escravizados eram, em geral, prisioneiros de guerra ou pessoas oferecidas como pagamento de tributos? Verdadeira. E, no início de sua formação, a civilização egípcia sofreu muito por se encontrar no meio do deserto longe de rios? Falsa. Então, nós temos aí, né, a letrinha A, que ficou sendo falsa e nós vamos passar, então, para a verdadeira. Os escribas constituíam uma classe privilegiada. A C, que também é falsa. Apesar da agricultura ser a atividade mais importante da época, os camponeses não tinham prestígio nem poder. E. A civilização egípcia se desenvolveu nas proximidades do rio Nilo e, aproveitando o fato de, das cheias anuais desse rio, deixava as encostas férteis, né, contribuindo para a agricultura. Lembra que eu falei com o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, no período de cheias deles, né, eles, isso contribuía muito para o solo ficar cada vez mais fértil e contribuía para a agricultura? Então, tá aí. Bom, página 48, tá? Vamos lá para mais uma aulinha. Mais uma atividade. Bom, galera, na página 48, tá perguntando assim, na primeira questão. Que horas, que é para você explicar aí, né, você explicar o significado do termo crescente fértil. Vamos ver? Quem aí já sabe? Então, vamos lá. O termo se refere a uma área que vai lá do rio Nilo até o Golfo Pérsico, passando pelos rios Tigre e Eufrates. Olha os três rios aí, importantíssimo, na antiguidade, para o desenvolvimento da agricultura. Essa área tem a forma de uma lua em sua fase crescente. E as margens banhadas por esses rios são muito férteis, tá? Então, tá aí a explicação do termo crescente fértil. Segunda pergunta. Como os antigos moradores dessa região, do crescente fértil, garantiu sua sobrevivência? Bom, antigos grupos humanos, eles se estabeleceram neste local, porque era uma região com diversos rios, e propicia para o desenvolvimento da agricultura e também da domesticação de animais, tá bom? E na Mesopotâmia? Qual que é a relação entre a ciência e a religião? Tem muito a ver, tá? Bom, o estudo dos astros, que fala da ciência, né? O estudo dos astros, ele era visto como uma forma de comunicação com os deuses, certo? Então, tem o deus do sol, o deus da lua, né? Deus da chuva. Então, olha aí, você tá vendo a questão da relação aí da ciência, tá? Bom, o estudo da medicina estava também ligado à crença de que a doença era resultado da ação dos espíritos malignos. Já pensou, né? A gente passa a ficar doente porque é um resultado lá de tanta maldade que foi feito, né? Foi praticado, então por isso que a pessoa acaba ficando doente. É o mal que tá pagando. Quarta pergunta. A quarta pergunta, ela, com base em seus estudos sobre a Mesopotâmia, relaciona os itens a seguir com as descrições apresentadas. Nós temos aqui, nessa página aqui. Nós temos aí, A, escravizados, B, rei, C, trabalhadores livres, D, funcionários do rei e E, sacerdote. Então, agora nós temos que pegar essas palavrinhas e relacionar com a embaixo. Bom, a primeira, tá assim, ó, desenvolviam diversas atividades de trabalho nos meios urbanos e rurais. Então, ela corresponde a trabalhadores livres. Então, ela é a alternativa C. Depois, constituíam uma classe privilegiada e dedicavam-se aos ofícios religiosos. E, que eram os sacerdotes, eles que tomavam conta da vida religiosa dos egípcios. Depois, deviam realizar as atividades mais pesadas. Qual que eram? Os escravos, né? Escravizados. Tinham muito poder e controlavam a economia, a política e a religião. Qual que era? O rei. Tinham privilégios, estavam sempre perto do soberano e o auxiliavam na administração do reino. Funcionários do rei, tá? Bom, pergunta número 5. Explica o que eram os nomos e quem eram os nomarcas. Os nomos, pessoal, eram aldeias do antigo Egito, né? E quem habitava nessas aldeias eram os agricultores, os criadores de animais, tá? Os monarcas, eles eram os governadores dos nomos. Um exemplo, o faraó, tá? Então, o faraó, ele era um monarca, tá? E as pessoas, os nomos, eles eram aí agricultores, criadores de animais, tá? Eram os escravizados, tudo bem? Página 49. Na página 49, o exercício número 6, tá lá. Para os antigos egípcios, o que representava a figura do faraó? Bom, o faraó, ele era considerado, ele era representado, né? Aí, o faraó representava a união dos nomes, né? Sobre a liderança dos nomos. Ele também era considerado o grande sacerdote do Egito, que é a pessoa responsável, né? Dos deuses, entre os deuses e os homens aí. Então, ou seja, muitas das vezes também o faraó, ele é considerado como um deus vivo, tá? Questão número 7. Como estava organizada a sociedade egípcia? Bom, a sociedade egípcia era uma hierarquia, ó. Ó, segui essa hierarquia aqui, ó. Faraó, chefes militares, sacerdotes, administradores e escribas e, por fim, camponeses escravizados, tá? Essa aqui era a sociedade egípcia. 8. Pergunta número 8. Para os antigos egípcios, qual era a importância do livro dos mortos? Bom, o livro dos mortos, ele era visto como um guia para a vida após a morte, tá? 9. Sobre o processo de mumificação. Responda. A. O que levava os egípcios a promover a mumificação de seus mortos? Bom, é porque eles acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, ou seja, eles acreditavam na vida após a morte, tá? Então, daí a importância deles fazerem o processo de mumificação. B. Todos os egípcios, eles tinham condições de passar por esse mesmo processo de mumificação? Justifica aí. Não. Só porque esse processo de mumificação, ele era um processo muito caro e era um processo bem demorado para fazer. Então, isso sempre era praticado, não era praticado por todas as pessoas aí, tá? Então, era mais faraós, pessoas que viviam dentro do palácio, que tinham condições de pagar, porque era muito caro. Tudo bem, galera? Bom, questão número 10, tá? Com base no que você estudou sobre a Mesopotâmia e o Egito, classifique as afirmações a seguir conforme as características de cada região. Na pergunta, é essa daqui, ó. A 10, tá? A última, ó. Mesopotâmia e o Egito, tá? Número 1, Mesopotâmia. Número 2, Egito. Então, vai. A resposta da primeira. Durante a maior parte de sua história, teve um governo centralizado. Egito. Nessa região, foram construídos templos religiosos conhecidos como Zikurates. Mesopotâmia. Era formada por diferentes povos, como os assírios, os sumérios e os caldeus. Qual era? Mesopotâmia. Número 2, né? Os povos que vivem na Mesopotâmia não era esse? Assírios, sumérios, tá? E os caldeus. Depois, os habitantes, os habitantes davam grande importância para a vida após a morte e por isso contribuíam túmulos em forma de pirâmides. Mesopotâmia. 2, Egito. 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 É disponível aí no YouTube. Você pode ir lá procurar no YouTube que tem a história do Rei Tute, tá? O rei que foi aí nomeado a rei quando ele ainda era menino, tá? Depois que você assistir, você vai elaborar em seu caderno um resumo sobre este filme. E, novamente, mandar a fotinha para a Tia Tati do seu resumo, tá bom? Beijo, meus chuchuzinhos.